Oi, meu nome é Camila, eu vim aqui para dar uma dica de saúde e bem-estar para vocês. Antigamente, eu não tinha uma rotina saudável na minha vida, eu era uma pessoa que não praticava nenhuma atividade física, então, há alguns anos, eu adotei um novo estilo de vida, o qual eu pratico atividades físicas, eu vou à academia e procuro me manter ativa durante todos os dias da semana. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que agrega muito em saúde e em bem-estar, ajuda na melhora do sono, eu me sinto mais ativa durante o dia, não sinto mais aquelas dores musculares que a gente costuma sentir, que incomodam. Então, o que eu tenho para dizer é que sempre dá um tempinho da gente adotar uma rotina saudável para a nossa vida, seja uma caminhada, ou durante o dia, ou frequentar uma academia, praticar qualquer tipo de exercício. Eu digo para vocês também, não desistam! Hoje em dia tem muitos vídeos no YouTube, coisas que a gente não precisa ter gasto com isso, e é para a nossa saúde, então, vale a pena. Abração!